Para a gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Terezinha, você está recebendo uma loucura Te amando uma salva de palmas para ela A distância não vai me impedir Meu amor de me encontrar E quem está aqui dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas para a Eleni! Palmas para a família! O meu vovô está com a participação de todos, palmas para a galera! Eu queria que vocês ficassem, todo mundo bem juntinho na nossa homenageada Pedir para o pessoal dar uma força aqui para as crianças aqui, galera Porque se bater a cabeça aqui, você vai se machucar E se você libera para mim aqui, não, meu amigo, senão eu não consigo trabalhar também Ajuda eu aí Isso, todo mundo bem juntinho Minha amiga Terezinha Eu acho que tem muita gente, o que é da minha época? Porque eu tenho 50 anos Mentira! Verdade? Dá um pouquinho de sorte Olha só a moral, quer ver? Terezinha! Vamos para Terezinha! Minha amiga Terezinha, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro Para a pessoa que está recebendo a homenagem, elas pensam assim Meu Deus, que mico! Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! E tem gente que fala assim Deus me livre de receber um negócio desse! E por aí vai! Mas eu vou até pertinho de você A diferença É que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Essa é a diferença Porque esse tipo de homenagem que recebe é a mulher Esse tipo de homenagem é uma mulher para receber Ela tem que ser muito amada Especial Diferenciada Eu acho que qualquer tipo de demonstração de carinho, amor e afeto A gente tem que receber sempre de braços abertos E não de braços cruzados Porque mico é não ter ninguém para amar Não é? Mico é às vezes você ter um filho que fica mais olhando para a tela do computador Do que dar bom dia para a mãe Isso é mico Eu acho que você, minha amiga, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter A força da palavra família Uma filha que tenha um amor incondicional por você Que eu não ia falar, Eliane Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar Uma das coisas mais legais que eu achei Quando sua filha me chamou para te dar esse presente Foi em compartilhar Esse presente e esse momento Com toda essa galera que está aqui Não era para falar seu nome, Eliane Mas eu achei tão nobre da sua parte isso que eu quis falar E eu acho que só esse gesto já mostra a forma como você educa os seus filhos E uma coisa que está cansada Eu vou pisar no pegue de receita aqui Ajuda eu aqui E eu sempre digo Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunte ao filho Que não pode receber Ele vai te falar o valor do abraço Acho que você tem o maior patrimônio Pode bater palma que ela merece, merece mesmo Só queria que vocês abrissem um pouquinho, galera Para mim poder filmar ela legal E filmar vocês também Porque eu não ia falar, Terezinha Mas como eu falei para você que meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro Eu vou falar Amanhã você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face Então fica todo mundo bem juntinho Pra ficar bem famosa Rapaz Você tem cara de rico, mano Não tem cara de rico, hein Lembra daquelas gotas do barão? Ah, não é fraco, mano Parabéns, minha amiga Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor Amizade E eu espero chegar aos meus noventas Com essa mesma beleza que você está Que você é uma pérola negra Você é uma negra linda Pode bater palma que ela merece, merece mesmo, pessoal Que orgulho, hein, Elayne? Que orgulho, hein? Pode bater mais palmas que ela merece Muito bom Vou começar essa homenagem para você, minha amiga Com uma mensagem Receba com muito carinho E fica tranquila Que se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque aqui Eu resolvo Quando ouvir esta mensagem ao vivo Bater a sua porta Abra o coração É o amor e a esperança Que tendo caminhado todos os dias e anos Do nosso convívio em família Quero apenas entrar em sua vida E ocupar seus dias Tudo o que queremos É que a alegria deste dia Seja compartilhada com todos Que estão aqui neste momento Queremos dividir com as pessoas E não encontramos com muita facilidade Poderíamos ficar por horas Citando apenas suas qualidades E certamente deixaríamos E certamente deixaríamos algumas de lado Um presente em sua vida Coloca as mãos para cima Balançando os braços E solta a voz E solta a voz, galera O chão é de vocês Balançando os braços para ficar bonito Mas com palavras Não sei dizer Quero ouvir vocês Como é grande O meu amor Solta a voz, galera Quero ouvir vocês Eu quero ouvir Eu quero ouvir Para poder Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Por você Pode bater palma Que a nossa homenageada merece E eu tenho Eu tenho um recadinho Para você, minha amiga Mãe Quando eu pensei Em te dar esse presente Em meu nome Em nome da nossa família Em nome de todos os nossos amigos A minha ideia Não foi fazer você Se sentir a mulher Mais envergonhada De Lausanne Paulista Ou até da Zona Norte De São Paulo A minha ideia Foi sim Fazer você se sentir A amiga A mãe A mulher mais amada Do universo Afinal Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Por isso eu pensei Em te dar um presente Que ficasse para sempre Guardado no seu coração E na memória de todos Que você continue assim Sendo só mulher Que aprendemos a amar Respeitar Confiar E admirar Pense em uma mulher Gentil Dócil E generosa Mas ao mesmo tempo Pense em uma mulher brava Ai se mexer com a dona Terezinha Uma mulher que se transforma Em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que ama Essa foi a forma Que encontramos para te dizer Que o aniversário é seu Mas o presente é meu Aliás O presente é nosso Ter você fazendo parte Das nossas vidas Feliz aniversário Mãe Amamos você Pode bater palma Que merece Merece Vem cá Palmas para a Elaine Vem cá Não estava combinado Não estava combinado Né amiga Ô Ô mulher que gosta De falar no zap zap Você fala assim Bom dia Não estava combinado Né amiga Então olha para esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Mas eu vou te inspirar Quer ver Vamos para a Elaine Não sei fazer discurso Não sei fazer discurso Mas o que eu posso dizer É que eu amo muito a minha mãe Que amo muito essa família Eu queria que todos estivessem presentes Que eu queria fazer a árvore genealógica Da família cru Da família silva Da família lobe Da família amizade E da família agregados De coração Todos Todos se sintam amados por mim E pela minha mãe E eu acho assim Que a coisa mais importante Que ela significa justamente É a união dessa família Seja por pequenos laços com cada um Mas que o principal seja esse Que todo mundo se sinta unido Em cada momento Uns no lugar Outros no outro Mas nunca esquecidos É isso Vai, vai, dá um abraço Nesse presente que a vida te deu Pode bater palma Que merece, merece mesmo Muito bom Muito bom Eu deixo o microfone aberto aqui Eu queria que viesse pelo menos Mais um parente Um irmão Um neto Vem amiga Vem Aqui do meu ladinho Como é que você chama? Eu sou a Sueli Palmas para a Sueli Vem cá Tia Em nome de toda a sua família Lá de Guarulhos Feliz aniversário Dá muitos anos de vida Para a senhora Que Deus ilumine sua vida E o Feliz Natal E o Ano Novo Bom para todo mundo Aqui, tá bom? E vamos se divertir Que é tudo nosso Pode bater palma Nossa alva de palmas Pessoal Galera Só abre um pouquinho Para vocês não ficarem Na frente da Terezinha Por gentileza Vai lá amiga Oi Oi tia Oi tia Hoje você falou Que eu estava com muita saudade Da minha mãe E eu falei para você Curte a gente um pouquinho A hora que São Pedro Te chamar Você vai ficar com eles Por enquanto fica com a gente Eu sou a filha da Lúcia Te amo Tá bom? Muita saúde para a senhora Muita paz Tudo de bom Nesse novo ciclo E fica sempre com a gente Tá bom? Nem sempre nós somos presentes Mas a gente te ama Um ótimo Natal E a loucura de todos Pode bater a tanda aí pessoal Zona Leste É Zona Leste Vai Corinthians Zona Leste somos nós Eu te amo Te amo Eu sempre te amei Obrigada Muito obrigada Por você existir Muito obrigada Eu quero agradecer o convite Essa festa maravilhosa Que é a igreja Tudo no esposo Estamos aqui E Zona Leste somos nós A família Cruz Tô aqui representando A minha família Que eu sou uma agregada Mas a gente te ama Mas eu amo Essa família É minha Pode bater a palma aí pessoal Boa tarde Eu me chamo Ana Luisa Sou família Pereira de Souza Teresinha Você é minha segunda mãe Por tudo pela amizade que a gente tem até hoje Pelas reuniões Tudo que você deu pra nós hoje Eu tô aqui em nome meu Eu tô aqui em nome meu Da minha mãe Dona Irma Da dona Catarina Que é minha parente também De todos os que estão aqui Teresinha Você tem que Passar o 100 110 110 120 Porque você é uma mãezona Tá gente Muito obrigado por você Estarão sorrindo Palmas pra Alice Olhando pra nós Teresinha Você sabe o amor que nós temos Você Que você nos conhece Desde que nós nascemos E você sabe todo o benefício Que você nos trouxe Com a sua companhia Com a sua alegria Com o seu amor Então eu não te considero Uma prima de sangue Eu não te considero Minha irmã Representando todos os outros Que já passaram Pela nossa vida Que Deus te abençoe Que dê muito mais Anos de vida Com essa fortaleza Que você tem Amando todos os que estão A sua volta E se dedicando De coração Quando você abraça Uma causa Nós sabemos Do trabalho Que você teve A vida toda Ajudando Consolando Confortando E agora é a nossa hora De ter aquele abraço Gostoso Pra que você sinta De nossos corações O amor Que nós temos Por você Que Jesus te abençoe Pode bater palma Que merece mesmo Tia Pode falar Tia Eu te amo Tia Eu te amo E sei que a minha mãe Que está presente aqui também Que é a sua irmã Que você sempre foi minha tia Eu te adoro Vai lá e dá um abraço Bem gostoso Pode bater palma aí pessoal Alô tia Alô tia Para você Um grande abraço Da família Ambeida Tá vendo De todo Sobrinho Entendeu Da sua sobrinha Vilma Entendeu De todos Entendeu Eu quero dar um abraço A senhora A senhora merece Os 90 anos Espero chegar lá também Entendeu Eu acho que sim Eu acho que vou chegar E quero desejar tudo de bom Para a senhora Entendeu E que a turma lá No meu nome Eu desejo tudo de bom E um grande abraço Para a senhora E eu te amo Tia Eu agradeço a Deus Pelo privilégio De estar aqui Junto com a senhora Com a Elaine Com todo o pessoal E pela educação Que a senhora deu para nós Pelas brotas Para o ensinamento Para a minha mãe também A senhora é a última tia Da família Da parte da minha mãe E Eu declaro muita saúde A gente está dispensando Mais anos de vida ainda Que Deus abençoe E derrame muitas chuvas de vento Sobre a vida da senhora Tá Dá um abraço bem gostoso Pode bater palma Que merece mesmo Quem vem Tem amiga Pra sempre Ai Dona Terezinha Estou eu aqui Anissinha Em nome da nossa rua Que a senhora fez questão De a gente estar aqui Tá Quero agradecer A presença sua Com a gente O amor O carinho Que a gente teve junto Desde a infância Cresci com a tua filha E quero que tenham E Jesus Abençoe muito vocês Muita luz Muita paz Para todos sempre Que seja muito abençoada A família de vocês Muito obrigada a eu Amo vocês Apesar da convivência Apesar da convivência A semeia longe Embora uma do lado da outra A gente cresceu junta E tem mó honra disso Tá Muito obrigada Deus ilumine vocês Deus ilumine vocês Deus abençoa Pode bater palma aí pessoal Querida amiga Uma amiga Hoje eu falei pra senhora Viva muito Porque a senhora é muito importante Pra gente Na nossa rua Já temos mais As pessoas Que faziam parte dela A senhora é muito Querida Muito amada Tenho muito respeito Moramos porta a porta Eu reclamo Quando ela está viajando Porque ela faz falta De estar ali Junto com a gente Desejo vida longa Que Jesus abençoe a senhora Que continue Bonita e bem Assim como a senhora é Parabéns Pela sua família Maravilhosa Estou muito feliz E agradeço a Deus Pela oportunidade De estar hoje aqui Pode bater palma Que merece mesmo Eu queria que vocês Ficassem mais gentil A senhora O mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Mas não tem o ouro puro De ouvir Se você desistiu Deus não vai Se você desistiu Sou eu Obrigada de coração Mais um ano com você Eu, meu marido Obrigada por você Nos convidar A gente está aqui Com essa família maravilhosa Eu amo muito você Você sabe muito disso aí Sou do tempo de seu Hernando Eu te amo demais Que Deus te abençoe Que viva muitos e muitos anos Pra gente comemorar Muitos anos com você Beijo no teu coração E eu queria encerrar A parte dos depoimentos Com um parceiro aqui Na sala de palmas, pessoal É É que é assim, ó Enquanto você se esforça pra ser Nós somos todos juntos Vou fazer uma homenagem pra você Um verso de composição Eu sou sambista com muito prazer Terezinha É assim, ó Eu vi Vai ser o dia Eu vi A família ver você É Que todo mundo te ama É A Terezinha que vem nos receber Vai lá e dá um abraço nela Pode bater palma aí, pessoal Ah, tem mais uma pessoa aqui Eu queria que vocês cassem bem juntinho Porque depois dela Eu vou pegar o depoimento da Terezinha Então junta todo mundo bem pertinho Uma salva de palmas, pessoal Terezinha que vem nos receber Como que eu considero a senhora como minha irmã Como uma união Um amor Que a senhora tem A família do tio Hernando Do meu tio Do seu esposo A união